Quem me ver assim Quem cantando não imagina a minha dor Meu coração está chorando de ver tanto desamor Você acha que eu não tenho motivos pra chorar? Deus me vê, me fortalece e não vou desanimar Ele me toma pela mão e diz Filho, estou aqui, o que é seu está guardado Não fica assim, tão preocupado Então não pare de seguir Rompendo em fé Ele reenovou a minha fé Rompendo em fé Rompendo em fé Que amanhã virá Vou cantando, adorando o grande Jeová É estreito um caminho, eu sei Esse Deus eterno, santo, sempre confiarei É difícil, mas não vou parar Foi Deus quem me chamou, não vou recuar O sorriso estampalha está Não desista, meu irmão Sua hora vai chegar Eu creio que amanhã virá Vou cantando, adorando o grande Jeová É estreito um caminho, eu sei Esse Deus eterno, santo, sempre confiarei É difícil, mas não vou parar Foi Deus quem me chamou, não vou recuar O sorriso estampalha está Não desista, meu irmão Sua hora vai chegar Ele me toma pela mão E disse, filho, estou aqui O que é seu está guardado Não fica assim, tão preocupado Então não pare de seguir Rompendo em fé Ele renovou a minha fé Rompendo em fé Rompendo em fé Ultrapassei os meus limites Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Eu agora estou de fé Rompendo em fé Eu estou rompendo em fé 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 Ele renovou a minha fé Eu estou rompendo em 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 fé Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé